O Amais Querida do Encanto Infinito Teu serviço anseia este pecado Sou de Krishna, de teu amado Krishna Puedes dar-me seu amor O Amais Querida do Encanto Infinito Teu serviço anseia este pecado Sou de Krishna, de teu amado Krishna Puedes dar-me seu amor Reina de Brindavan, tanto te amarama Tua Graça vengo a implorar Por tanto amarte, ele não te negará Tua minha alma pela eternidade Puedes dar-me seu amor O Amais Querida do Encanto Infinito Teu serviço anseia este pecado Sou de Krishna, de teu amado Krishna Puedes dar-me seu amor Reina de Brindavan, tanto te amarama Tua Graça vengo a implorar Por tanto amarte, tanto te amarga Tua Graça vengo a implorar Tua e minha alma pela eternidade O Amais Querida do Encanto Infinito Teu serviço anseia este pecado Teu serviço anseia este pecado Sou de Krishna, de teu amado Krishna Sou de Krishna, de teu amado Krishna Puedes dar-me seu amor Reina de Brindavan, tanto te amarama Tua Graça vengo a implorar Tua Graça vengo a implorar Por tanto amarte, ele não te negará Tua e minha alma pela eternidade 하� key noche Ade Krishna Ade Krishna 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 Ade 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 Russa AdeDY Adhe Krishna, 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 Adhe, Adhe. Adhe Ramah, Adhe Ramah, 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 Adhe, Adhe. Adhe Ramah, 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 Ramah